Cante conosco Divina Graça, que é a versão do Bahia Canta Paz, para uma grande junção que o Krishnadas fez entre o Amazing Grace, que é uma canção tradicional protestante americana, e o Mahamantra indiano. O Mahamantra, que é o grande mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare significa Senhor, mas também pode ser traduzido como Ladrão de Corações, é uma maneira muito amorosa de você se relacionar com Deus, chamar de Ladrão de Corações, né? Krishna é a encarnação do amor, Hiram é a encarnação da verdade. Então vamos vibrar nesse amor e nessa verdade. Divina Graça. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama. Aoli, onde eu perdi. O que eu perdi? Já encontrei, estava certo, agora eu sei. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare, Hare Boa!